Porque agora eu vou mostrar momentos da primeira feijoada beneficente vicentina É a conferência Santo Antônio da Morada do Sol Recreio Vale do Sol Recreio Vale do Sol Aí no Salão Santo Antônio É Pôr do Sol, Morada do Sol, Recreio Vale do Sol Enfim, a gente faz uma confusão, né? Mas então é Recreio Vale do Sol No seu vídeo detalhes, olha aí Recreio Vale do Sol E aqui João Carlos Tercete Voluntário Uma pessoa que dedica a vários movimentos da cidade de Alfenas No sentido de um bingo beneficente E ele já fazia isso antes de ser vereador O mais importante é isso É registrar e testemunhar o que a pessoa foi, é e será João Carlos, sempre vejo você nessa luta árdua Porque não é brincadeira, não é fácil O domingo você poderia estar lá com a sua família Mas sempre você faz questão de estar com as pessoas aqui Souza, primeiro eu quero agradecer sempre A TV Alfenas, na sua pessoa Você que sempre também está participando dos eventos Você faz parte da cidade de Alfenas Você faz essa cobertura E é um dom que Deus nos deu, Souza E eu faço com a maior alegria do mundo Mesmo antes de ser vereador Agora como vereador Continua o mesmo jeito Eu acho que o amor ao próximo Um pouquinho de dom que Deus nos deu A gente tem que servir ao próximo E eu estou aqui com muita alegria Em todos os eventos que você me vê Sempre sorrindo e alegre Porque eu acho que isso é bom demais É divino, é de Deus Eu acho que para fazer a diferença Tem que ser por aí Por amor ao próximo Com certeza Hoje estou aqui nos vicentios do Santo Antônio Aqui do Recreio Vale do Sol Nessa feijoada beneficente E a gente fica muito feliz, Souza Pela participação de todos Da população em si E é gostoso isso, né, Souza? Não, é outra coisa que estou ouvindo aqui agora Estou ouvindo aqui As pessoas são do próprio bairro Que estão participando Porque o importante É o próprio bairro participar desse evento É um chamado que os vicentios fizeram Que a população A própria, o bairro, como você disse Atendeu E isso nos deixa felizes também, né, Souza? Oi, como? Um abraço, Souza Outro Aqui, gente Quem está fazendo animação aqui É um trio que está aqui O seu nome é? Ana Paula O seu nome? Anderson O seu nome? Adelman Bom, agora há pouco você estava falando para mim Vocês são noivos? Sim, somos noivos E cantam junto? É Faz tempo? Faz seis anos já Vou ficar de cabo porque eu vou pegar a tua voz E você está participando aqui hoje, então, como voluntária também? Sim, como voluntária Qual o telefone teu de contato se quem quiser contratar você para cantar no evento? Pode deixar o telefone, por favor O nosso é 359-8705-5704 Falar com a? Ana Paula Então, agora, cantando essas músicas apaixonadas, então, já está realmente preparando para uma vida a dois Com certeza Há quanto tempo você conhece ele? Eu conheço ele há sete anos Ó, então já está casado E você, está feliz com isso? Com certeza Repete seu nome? É, Anderson Está feliz? Isso, a gente já tem uma dupla que a gente já toca na noite Então, que beleza Anderson Ana Paula A gente já vai cadar A gente já chama dupla? Anderson Ana Paula Anderson Ana Paula Isso Ela já deixou o telefone aí? Está repetindo aí no seu vídeo? E ela também acompanha? Isso Esse é o nosso amigo Adelmo E aí Adelmo, está acompanhando? Estou Eles são bons São ótimos Olha só Enquanto as pessoas estão aqui Olha só o que eles vão cantar É uma música muito gostosa Sertaneja Eu ouvi isso com triparada dura Telefone mudo É uma música Eu quero que isso me amou mais na sua agenda E se soltei o demônio, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser rei médico Pra coer o seu trecho Quando seus amores não me satisfechar Eu sei de ser o seu palhaço Fazer o que eu sei que é Eu sei de curar sua força Quando você não se sente infeliz Por isso eu não decidi O meu telefone voltar Você vai me escapar as vezes Eu vou te ver O meu telefone voltar Eu sei de curar sua força Eu sei de curar sua força Eu sei de curar sua força Quando você não se sentir infeliz Eu sei de curar sua força 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 E aqui é a Alessandra Rosa Ela é a presidente da conferência Santo Antônio Qual é os bairros que vocês atingem aqui? Alvorada, Jardim São Paulo, Pinheirinho e Recreio Vale do Sol Então, e a primeira feijoada beneficente que vocês estão realizando? Isso, isso mesmo, é a primeira E você no caso, por exemplo, aí, entendeu? O pessoal está trazendo aqui, olha aí É doação, eu acho a espontaneidade É muito bonito isso Legal, né Alessandra? Você está feliz hoje com essa feijoada? Estou, estou muito feliz A gente teve bastante ajuda Tudo foi ganhado em prol das famílias A cozinha, todo mundo trabalha, todo voluntário? Todo mundo voluntário Está aparecendo o seu vídeo aí E as pessoas na cozinha, trabalhando E tem feijoada que não acaba mais, né Alessandra? Graças Alessandra, enquanto vai passando as imagens aí Me fala pra mim Essa renda que você vai ter Esse dinheiro O que você vai fazer com ele? A gente tem uma sede A gente vai dar acabamento na sede que a gente tem E comprar alimentos As coisas que a gente não ganha Para as famílias que a gente assiste Aonde fica essa sede de vocês? Fica no Recreio, na rua Argentina Alves Becker Número 196 O telefone tem de contato Com as pessoas que quiserem fazer uma doação Para vocês ajudar Pode deixar o telefone? Pode Pode falar 988-76-3378 É a primeira feijoada Vai ter outras Se Deus quiser Pelo que você está dizendo aqui Que ganhou tudo Que maravilha Tudo que está entrando É lucro para vocês? É, tudo é lucro A gente não teve despesa com nada Que coisa boa Que o lucro não é para a gente É para o próximo Muito Tudo